Música Estamos de volta para falar um pouco da história de Santa Bárbara do Oeste. Sempre eu vou repetindo, porque é importante você que vê essas imagens, que houve a história de nossa cidade, que nós fomos, a cidade começa em 1818, por Dona Margarida da Graça Martins. Mas voltando no tempo, vamos imaginar São Paulo, há mais de 500 anos é fundada a cidade de São Paulo, depois nós vamos ter Santana do Parnaíba, depois dali se separa Itu. Dito se separa-se Porto Feliz, por causa do porto que tinha. Nós, quando Dona Margarida aqui chega, pertencíamos à quarta comarca de Porto Feliz. Mas Piracicaba logo se emancipa em 1822, então todo o território da fazenda, praticamente de Dona Margarida, passa a pertencer a Piracicaba. Com a emancipação em 1822, Piracicaba passa a ter a sua Câmara de Vereadores e a Câmara, um dos vereadores, vai sugerir para Campinas acertar, que acertasse as divisas entre a nova cidade de Piracicaba com Campinas. Diz até nas ratas que Campinas nem ligou muito, não vinha, a ponto de que Piracicaba faz a sugestão de uma linha reta da Foz do Ribeirão Quilombo, então uma linha reta que depois, mais tarde, com a inauguração da estação, vai dar aquele problema. Pertence a Santa Bárbara ou pertence a Campinas? Ou então essa briga continuou? Mas é por isso, foi devido à Câmara de Piracicaba, em 1833, ter em lei feito a divisa de Piracicaba com uma linha reta. E aquele pedacinho de território onde foi construída a estação de Santa Bárbara realmente pertencia a Campinas, pela lei que Piracicaba criou em 1833. Mas depois Campinas acabou deixando construir a estação de Santa Bárbara naquele pedacinho que ela nem ligava mesmo. Então, de fato, Santa Bárbara assume até o quilombo. Mas de direito pertencia a Campinas, de acordo com a lei que Piracicaba tinha criado em 1833, dividindo as duas, entre os dois municípios. Mas falando dessa história toda, nós estamos relembrando que Dona Margarida, daí aqui chegando em 1818, não veio para criar uma cidade, ela veio para tomar posse de sua sesmaria. E de acordo com Antônio Bruno de Oliveira, foi adquirida essa sesmaria num leilão público em São Paulo. Ele vem falecer e a Dona Margarida, embora fosse uma senhora de engenho, lá entre Santos e São Vicente, ela vem aqui tomar posse de sua sesmaria. Por acaso, ela doa terras para a Cúria Paulistana, para a Igreja Católica, para que nela fosse construída, que nesse terreno fosse construída uma capela, que Dona Margarida acaba dedicando a Santa Bárbara, daí o nome que vem dali. E assim, ela acabou dando a condição para surgir uma cidade. E aí, por isso, Santa Bárbara considera Dona Margarida a sua fundadora. Já a americana foi em função da estação, inaugurada em 27 de agosto de 1875, que passa da condição para começar. Mas aí nós vamos ter todos, o que fez o primeiro loteamento, que deve ser considerado, então, o seu fundador. São muitos que trabalharam para o surgimento da Vila Americana. Mas nós falaremos disso em um outro programa. O importante é nós falarmos um pouquinho da criação. Então, Santa Bárbara vem de Itu e Porto Feliz. Então, nós estávamos pertencendo à quarta comarca de Porto Feliz e passamos a pertencer a Piracicaba. Nesse território pertencia a Itu. Itu, que mais remotamente pertencia a Santana do Parnaíba, que depois pertencia a São Paulo. O de São Paulo separou Santana do Parnaíba, e Santana do Parnaíba separa Itu. De Itu separa Porto Feliz, depois separa Piracicaba. Piracicaba separa da autonomia para Santa Bárbara, assim como ela vai dar autonomia até Araraquara para todas as cidades, Limeira, Rio Claro e tudo mais. Eu acho que hoje nós comentamos um pouquinho sobre a história das divisões do território de Santa Bárbara do Oeste. Por hoje é só e até o próximo programa. Música Legenda por Sônia Ruberti